Para fazer o seu marketing pessoal dentro da empresa adequadamente, em primeiro lugar você precisa cuidar muito dos excessos. Qualquer excesso de marketing pessoal pode ser mal interpretado e aí o efeito vai ser completamente contrário do que você quer. Ficar atento à oportunidade de promoção, ficar atento a se mostrar para as pessoas certas é sempre muito importante. O que quer dizer isso? Habilidade política para lidar com essas questões. Então, quem são as pessoas certas? Qual é o momento certo de fazer isso? Demonstrar o seu interesse quando você quer uma promoção, por exemplo, é importante, mas demonstrar para a pessoa certa quem é a pessoa que deve saber isso, de que maneira ela deve saber isso. Também ficar atento para quando fazer isso, não fazer perto de muita gente, para não ficar conhecido como chato, a pessoa que quer se mostrar, a pessoa que quer apenas aparecer. Marketing pessoal não é ficar sendo vendedor de si mesmo o tempo inteiro. Marketing pessoal é uma coisa sutil para se fazer, uma coisa voltada necessariamente para resultados. É claro que ela não vai sempre ter resultados, porque marketing é assim. Marketing pessoal principalmente é assim, mas é importante você tentar ser o mais preciso possível com relação à obtenção dos resultados. Por isso ficar o tempo inteiro falando das suas realizações, falando do que você conseguiu, ficar ladeando isso pelos cafezinhos, corredores, não é uma boa estratégia. A estratégia melhor é aquela sutil, mas como eu disse, certeira. Aquela para aquelas pessoas certas. Demonstrar os seus interesses em cursos, em idiomas, falar daquela maneira sutil sobre isso é mais indicado. Então, promoções, ficar atento ao RH, ficar atento à aquelas conversas mais assim estratégicas. Esse pode ser o melhor caminho. Esse certamente será o melhor caminho. E também cuidar sempre, obviamente, do seu comportamento, da forma como você se comporta junto de pessoas, por exemplo, numa multinacional, quando vem de fora, matriz. Ficar atento a almoços de negócios, ficar atento a oportunidades que você tenha de aparecer para as pessoas certas, mas sempre, como eu disse, de uma forma discreta, para evitar, justamente, que o efeito seja o contrário do pretendido. Ficar atento a almoços de negócios. Ficar atento a almoços de negócios.